Hoje eu levantei feliz, muito, muito feliz. Eu quero te dizer que agradeço a Deus a cada momento, a cada instante, que estamos vivos, estamos glorificando ao Senhor Jesus todos os dias. Por quê? Ele nos faz levantar, Ele nos faz comer, alimentar, deitar, dormir, descansar, trabalhar, trazer o maná para a mesa. E assim Ele ainda continua nos fortalecendo a cada dia. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal está comigo e está contigo. Eu espero que você seja hoje uma pessoa mais feliz. Entregue os teus caminhos ao Senhor, porque só Ele sabe o dia de hoje, de ontem e de amanhã. Certo? Deus é forte, Deus é poderoso e maravilhoso. Beijo, graça e paz no seu coração.